Chega de esperar! Se você quer um microcomputador, vem aqui pra céu, confessa como é, mas olha, eu não vou esperar mais não, Luciano, eu quero saber o preço da máquina agora. Conseguiu ou não conseguiu? Consegui. Qual máquina? Briguei aqui com ela, negociei, consegui o menor preço pra você, cliente Shop Tour. É uma super máquina, lançamento é um Pentium 4 de 1.8. Essa máquina vai sair 2.659. Era aí, deixa ele mostrar lá qual é a máquina então primeiro. Fala que máquina é, a configuração dela. 214 completo 1.8. Essa máquina vai acompanhar o Windows XP, uma impressora Apollo por 2.659 ou 0 mais 24 de 190 reais, sendo a primeira pra 60 dias, você vem na loja, conhecer o funcionamento da máquina e vai levar essa máquina que você tá vendo aí à pronta entrega. E olha quanta gente capacitada tem pra te atender aqui na Selva, pra te ajudar a escolher exatamente a máquina que você está querendo. A loja tem assistência técnica, tem também uma tranquilidade, você viu que o preço, você caprichou, chorou, chorou, espremeu ali. Caprichou, negociei, espremei, fiz o melhor por você, cliente Shop Tour, mas vem até a loja negociar, quero ver você aqui, porque a minha equipe de vendas é altamente treinada pra te atender e te falar tudo sobre o seu computador. É pra comprar por telefone mesmo, viu? Ele monta o pacote que você precisar, já leva com mesa, estabilizador, impressor, scanner, tudo o que você precisa na Selva, vai encontrar o endereço, aqui é rua. Visconde de Itaboraí, número 318, um tatuapé, telefone 6190-5600. Selva, concorda.